Estamos de volta e hoje, dia do panificador, que tal a gente entender um pouquinho como é que funciona todo o processo para que o pão francês, principalmente, né, chegue quentinho e gostoso até a sua mesa no café da manhã, no café da tarde, dá até água na boca, né? Vamos ver como funciona do outro lado do balcão da padaria. Dia do panificador, então eu vim aqui numa padaria, olha que delícia, gente, cheirinho de pão francês, gostinho de pão com manteiga e um cafezinho, não tem nada melhor. E hoje, para homenagear os panificadores, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a produção do pão. Nós vamos do outro lado do balcão. Vem comigo. Já devidamente equipada, estou aqui dentro da cozinha de uma panificadora para mostrar para vocês como funciona tudo isso. Eu estou aqui com o Rander, que é encarregado de produção e ele vai explicar para a gente um pouquinho. Rander, que hora começa o trabalho de produção para chegar aquele pão quentinho para a gente no café da manhã? A produção em si, ela começa na parte noturna, né? Porque o pão sair na parte da manhã já tem os padeiros que entram na produção noturna. A noite toda funciona? É 24 horas? 24 horas, produção é 24 horas. Produção é 24 horas. Para ter um pão quentinho, cedo, tem produção noturna. Quanto tempo demora para o pão ficar pronto? Tem quatro processos, mas em questão desde a mistura, do esteramento e para a ida do forno, é questão aí de quatro horas, cinco horas para o pão estar... Um pão, um pão para ele ficar, um pão assim, uma fornada de pão demora quatro horas para... Média é quatro horas. Quatro horas é essa média, é uma média base para o pão estar no ponto certo para ir para o forno. Que delícia! Bom, aqui a gente está vendo que tem toda uma produção, porque nós estamos numa super padaria, né? Porque tem padarias que trabalham de uma forma mais manual, mais caseira. Lógico, lógico que aqui tem um mix de produção bem amplo, né? É muita variedade que tem, só que o carro forte é o pão francês, né? Que é a cultura do Brasil. E aqui está sendo feito o quê? Aqui está sendo feito um pão brioche, que hoje em dia, como tem muita hamburgueria, é uma preferência das clientelas que a dona Dirce, a dona Denise tenha. Esse aqui é um pão brioche que está sendo feito, que é um pão de hambúrguer. Entendi. E aí ele é todo... Mas tem padaria que isso é feito no MUC mesmo? Essa parte? Hoje em dia já quase não tem mais, né? Hoje em dia sempre dá pena essas macieiras e que ajuda na produção e da... Ninguém usa o MUC mais? Não, hoje em dia quase não. Só na questão caseira. Só na caseira mesmo. Bom, o que mais? Vamos dar uma chegadinha aqui. A gente pode chegar um pouquinho para cá, só porque eu quero... Só para a gente poder ver. A mesma máquina faz todos os tipos de pão? Mesma. Quer passar aqui? Pode. Pode passar, pode passar. Olha aí, ó. Deixa eu ver o MUC. Você não precisa de MUC não, você só fica aqui abrindo e fechando. Então. Olha que vida boa. Olha o que é isso. Agora o pão vai para onde? Vai para o cilindro. Ele aqui chega... O pão em si é vários processos, como eu falei. Dentro da mistura. Aqui chega na mistura. Um cilindro, né? Até chegar a um ponto de véu. Vai lá. Vamos lá ver. Vem ver, vem ver. Corre aqui e vamos chegar lá para a gente ver, porque é tudo rápido. Olha isso. Aqui ele está chegando no ponto do pão para que ele fique... Vai, Sengu. Agora vem para o lado de cá. Gente, não tem como. É um trabalho corrido e tem que ser tudo rápido, né? Porque senão desanda a massa. Isso, é questão de fermentação, né? Porque o pão, para ele ter esse processo de fermentação, que na maioria das vezes, cada receita exige um tempo de fermentação. Aqui é uma receita de massa doce, que é pão brioche. Então, aí exige um pouco mais de agilidade. E cada tipo de pão tem um tipo de processo. Só que com a mesma maceira, não tem problema. E aquele outro moço que está fazendo o quê? Aquele de lá? Não, esse que está do lado? Esse aqui, ele está boleando. Ele está dando um formato no pão. Entendeu? Ah, entendi. Então, é um processo. Tem tapas de cada... Isso. Esse aqui vai estar fazendo o quê? Ele está ajudando a ter a forma correta da boleadora, né? Para ir para a divisora e bolear certinho. Entendi. E o lado de trás já está colocando para ir para o fogo? Isso. Não, aí ele está pondo nas latas, né? Nas telas, para fermentação. Ah, tá. Agora vai descansar isso? Ele vai fermentar, vai para um armário. Exige um tempo de fermentação para depois ir para o forno. Gente, não dá nem para respirar dentro desse lugar aqui. É uma correria assim mesmo? Corrido, corrido. Pai do céu. Vamos tentar chegar ali. Vamos ver se a gente consegue chegar lá para a gente mostrar como é que fica o pão. E passar aqui não é fácil não, hein? Olha aqui. Aqui eles estão preparando esse pão para descansar. É, para fermentar. Fermentar, mas é descansado que ele faz. Isso. Agora ele é um processo de fermentação para chegar no ponto correto de ir para o forno. Esse é o quê? Isso aqui é o quê? Esse aqui é um pão australiano. Ah, é aquele pão preto, né? Isso, é o pão preto. É o pão australiano esse aí. Mas ele vai virar tipo um pão de hambúrguer? Vai virar com o formato de pão de hambúrguer. Só que é um outro sabor. Dirce, querida. Eu estou aqui. A Dirce, que é a responsável por tudo isso, eu estou aqui, Dirce. Chega aqui pertinho de mim. Deixa eu pegar você também. Menina, o negócio aqui é uma correria sem fim. É isso mesmo? Muita correria. É o dia todo. 24 horas assim? Praticamente 24. A gente fecha a padaria 22 horas e meia-noite já está chegando outro grupo para trabalhar. Menina, que loucura. Então a gente senta para a gente tomar aquele cafezinho de manhã com o pãozinho quentinho, a manteiga derretendo. Não imagina a loucura que vocês estão vivendo aqui. Justamente. É uma loucura. É constante. Quantos pães... Quem consegue me dizer quantos pães são fabricados por dia? Pão francês. Ai, aí é que é. Mais ou menos? Eu tenho uma média aí de mais ou menos uns 2 mil. Por dia? Não, mas assim... Sem... Eu acho que para balcão é nessa média, mas fora encomenda, né, dona Dirce? Nessa média, 2 mil. Mas é muito... Eu estou falando pão francês só. Sem falar do pão australiano, do brioche, do pão de queijo, de todo o resto. É, porque a gente tem uma listagem aqui, ó, das encomendas. Então, isso aqui é todo da noite, ó. Então, aí, fora do balcão, ele vai encaixando as encomendas que vêm, com antecedência. Por isso que, às vezes, é difícil fazer uma encomenda de última hora, porque já tem uma programação de horário, né? Uma fila aí para seguir. Uma fila para seguir. Tem que seguir o horário dele de almoço. sai um, põe sai dois, para poder não tumultuar, né? Gente, sensacional. Adorei a estrutura desse lugar. Eu estou vendo que tem pão saindo ali ou está entrando? Tem... O que é aquilo ali? Saindo, sim. Olha, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos correr lá. Dirce, querida, vamos lá para a gente ver os pães. Vamos lá. Obrigada, querida. Dirce é danado, hein? Vamos ver aqui. Olha isso. O que está saindo aqui? Vamos ver. Roscas de leite condensado. Roscas de leite condensado. É. Roscas de leite condensado. Ai, gente, que espetáculo. É muita variedade, né? A área de panificação é muita coisa. Então, assim, tem que ter uma programação com antecedência para produzir e chegar no final do dia e ter a produção. Muito bem. Bem elaborada. Adorei. Rander, eu não vou nem te atrapalhar mais, porque eu estou vendo que o trabalho aqui é pesado e é corrido. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Queria agradecer a Dirce também por ter deixado a gente entrar aqui e mostrar para vocês como funciona o outro lado do balcão. Obrigada mesmo. Parabéns para vocês. Obrigado. Até mais. Parabéns. 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 Obrigado.